Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Band of Stars. Confere aí, clã! Mano, o jogo tá muito delícia, mano! Então, a gente já começa agora dentro do barco. Você não tem mais aquela cena do avião caindo. Agora você começa dentro do barco, aqui dentro do Boy Salva Vidas. E estamos remando pra ver o que tem nesse navio aqui. Eu sei que eles colocaram muita coisa nova. Tipo, tem muita coisa nova mesmo. E vamos jogar aqui e vamos ver o que a gente acha de novo, clã! Deixa eu sair aqui do barco. Agora não tem mais remo pra você remar. Agora você aperta aqui no bote, ó. E você pode ir remando já pra você não ficar caindo no barco. Que era muito chato, né? Você ficava remando e você caía do barco quase sempre. Então, vamos aqui. Sair do bote. E vamos ver o que tem aqui dentro desse navio, mano. Ah, o mar tá bem mais claro. O mar não tá tão escuro. Achamos um flerigão já, galera! Eu acho que a gente pode ser resgatado agora dessa ilha, mano. Vamos ver o que tem mais por aqui. Até esqueci como que joga, mano. Ó, tem medicamentos. É, vamos ver o que tem. Ó, já tem um enigma aqui. E eu estou morendo, afogando! Não! Mano, o jogo tá muito da hora, cara. Olha essas ondas, mano. Caralho, mano. Esse jogo tá muito delícia, mano. Então, cara, mas o que eu mais espero nesse game, cara, é o modo online, cara. Que o modo online desse jogo, eu tenho certeza que vai ser muito bom, cara. Mas ainda não saiu o modo online. Então, vamos jogar nesse modo aqui mesmo, que é o modo survival, o modo sobrevivência. E vamos nessa ilha aqui pra ver o que tem nessa ilha. O jogo tá cheio de corais agora, dá pra você ver. É, bem, bem nisso do fundo do mar, cara. Tá muito bonito, cara. O game tá muito bonito. E as ilhas estão bem mais... Olha também nessa ilha, mano. As ilhas estão bem grandes, dá pra você fazer, tipo, uma casa bem grande, bem da hora. Que eu sei que dá pra fazer agora, é, casa de dois andares, casa de três andares. Mano, tá muito louco o game, mano. Então, já vamos ver aqui. E vamos esperar ficar a noite pra gente jogar esse player gun, pra gente tentar ser salvo. Vamos ver se é possível, porque eu vi muitos boatos. E se você jogar o player gun pra cima, quando você passa num avião ou alguma coisa, você pode ser salvo e zerar o game, cara. Não sei se é verdade, mas é boatos, né. Não sei se pode ser verídico ou não pode ser verídico. Tá, tamo remando aqui já. Chegamos na praia. Beleza. O sol está por aqui ainda. Onde que olha o relógio? Ah, tá aqui o relógio. São 14... Mano, tá bem mais bonito o jogo, cara. 14 e 18. Estamos bem de vida. Temos uma faquinha aqui. Deixa eu puxar o boat pra cá, pra a maré não levar. Mano, essa correnteza tá muito forte. Eu sei também que eles mudaram novamente a distância das ilhas. As ilhas estão bem mais próximas agora. Mudaram também os coqueiros. Ó, os coqueiros estão diferentes. Alguns coqueiros estão bem... Olha esse coqueiro aqui, mano. Caralho, olha esse coqueiro, mano. Os coqueiros estão bem diferentes agora. Estão bem mais coqueiros nativos mesmo. Coqueiro selvagem, quer dizer. Ih, colocaram algumas árvores. Dá pra cortar essa árvore, mano. Ó, da hora, velho. Colocaram árvores que dá pra cortar. Colocaram mais... Mais florestas nas ilhas. Porque, mano, era muito ruim. Porque você cortava uma árvore. Você cortava cinco coqueiros e já cavava os coqueiros da ilha. Tipo, não tinha mais madeira pra você fazer casa. E você tinha que ir a outra ilha, pegar coqueiro, pegar madeira. E isso era muito chato, mano. E olha o tamanho da ilha. Ah, ele tá muito grande, mano. Agora você pode pegar troncos também de árvores. Cadê? Tem uns troncos que você pode pegar pra você fazer a sua casa também. Troncos de árvore. Tá bem da hora o game, mano. Deixa eu ver se... A gente precisa pegar um... Deixa eu ver aqui. A gente precisa pegar um... Aonde se faz o craft, mano? Ah, a gente precisa pegar madeira. Vamos pegar madeira aqui primeiro. Ó, essa madeirinha aqui. Vamos pegar madeira e pedra pra gente fazer o nosso machadinho já. Vamos lá. Olha aqui, olha, mano. Agora tem isso aqui, ó. Tipo, um alumínio, mano. É, eu acho que dá pra fazer teto, talvez. Isso seja pra fazer teto. Ó, tem esses troncos grandes agora que você usa pra fazer os pilares da sua casa. Porque a maré traz. Então, vamos lá ver o que tem mais. Tem essas pedrinhas aqui, ó. Tem esses bugs aqui também no game. Ainda tem esses bugs. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar madeira. Eu acho que dá pra gente fazer uma... Ah, precisa de corda, né, mano? Precisa de corda. Nossa, até ferro tem aqui, mano. Caracodão. Eu acho que vou ter que dar uma olhada no site depois lá pra ver o que mudou na coisa de campo, porque eu não tô sabendo de quase nada. Tá, agora a gente vai atrás da corda, mano. Nossa, tem muita madeira aqui na beira da praia, mano. Tem muita madeira mesmo. Eu acho que a gente não precisa nem, talvez, nem pegar a madeira dos corqueiros, mano. Ó, tem mais madeira aqui, ó. Ó, tem muita coisa agora no game, galera. Então, galera, se você curte esse game, cara, já deixa aquele like pra gente saber se você curte. E já comenta se você quer que continue essa série aqui. E o jogo tá bem atualizado, tá bem mais da hora, eu acho. E dá pra gente sobreviver bastante agora, galera. Tá, cadê as cordas, mano? Cadê aquela folha que dava corda, mano? Eu acho que tá aqui. Não, cadê, carai? Cadê, carai, ó? Cadê, mano? Como é que eu faço corda agora? Será que mudou também as cordas? Eu acho que não, velho. Era uma árvore pequenininha que a gente queria... Nossa, é uma cabana ali, ó. É uma cabana aqui da linha? O que é 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 uma pedra? Nossa, parecia uma oca, mano. Uma loca, sei lá, velho. Já fiquei nervoso, velho. Ah, tá aqui a urca, mano. Olha o tamanho da urca, mano. Mudou pra caralho, velho. Já caem as cordas pontinhas, beleza. Vamos parar aqui na praia. Vamos jogar a armadura aqui. Vamos ver se dá pra fazer. Vamos ver se os objetos estão diferentes agora pra fazer. Tá, como é que eu grafito isso, mano? Como é que eu grafito agora, mano? Ah, não dá mais pra... Como é que eu grafito agora, Bergui? Tem algum botão, peraí. É... Não tem nada aqui. Talvez seja no T, talvez seja no I. Não é no I. No I, talvez. Y, T. A, S, F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, Q. Opa! É onde? Não sei. É C, eu acho. Tá. Aqui são os objetos que a gente... Não sei o que a gente pode fazer, será? Quero fazer isso. Grafite. Ah, mano. Agora você pode fazer tudo pela... Tem um manual agora aqui, ó. Você começa a ser. Daí tem um manual do que você pode fazer, mano. Olha que da hora, né? Ó, a gente pode fazer essas bases aqui, ó. Colocar na... Pode fazer... Caralho, pode fazer jangada, mano. Ó, que louco, mano. Nossa, cuzão. Não tem que fazer muito pra fazer mais aqui. Dá pra fazer plantação. Acho que vai vir em breve. Ó, dá pra fazer essas fundações de ferro aqui, ó. Ó, faz escada. Segundo... Nossa, mano. Dá pra fazer um monte de coisa agora, né? Você é louco e não vim. Tá, beleza. Pega o moço machado agora. Vou pegar as coisas de volta aqui. E agora o que nós vamos fazer? Quando a gente vai fazer uma fogueira. Deixa eu fazer uma fogueira aqui. Pra você pegar mais madeira. O que eu achei, mano? Mais madeira e mais pedra. Pra gente fazer uma fogueirinha pra nossa noite. Vamos lá. Primeiro dia tá... O primeiro dia já tá se indo embora. Mano, eu acho que tá bem mais da hora. Porque agora tem muita urca aqui, ó. Já achei mais uma urca aqui. Por que o cara tá descendo, cara? Tem mais urca aqui. Tem mais urca aqui. E o meu cara tá... Tipo, ele tá... Olha, como que você levanta? Você levanta, maldito. O meu cara deitou, mano. Não quer mais levantar. Olha, ele tá abaixado. Como que você levanta, maldito? Eu acho que eu me levantei. Eu acho que eu me abaixei sem querer, velho. Eu não sei mais como que levanta. O meu cara tá andando abaixado. Se eu paro de correr, ele se abaixa, mano. E já ficou a noite. Já ficou a noite. Caralho. Olha que lindo, mano. Caralho, mano. Que lindo pulo do sol, velho. Que delícia, mano. Vamos tentar fazer aqui a festa C, né? Vamos fazer aqui uma fogueira aqui. Ah, dá pra descer aqui mais pra baixo. Dá pra descer mais. Ah... Hum... Que legal. Que legal. Vamos fazer aqui uma campfire aqui. Na beira do mar. Não tem o isqueiro. Como é que eu vou acender isso, mano? Ah, fodeu, velho. E eu não tenho isqueiro, clã. Ó, tem uma lua ali, mano. Será que é uma boa gente lá, velho? Vamos ver se a gente acha um avião pra jogar nosso playgun aqui. Vamos ver se a gente acha um playgun. A lua... A lua... A lua tá iluminando bem mais, ó. Tá muito clara a lua, mano. Cadê, cadê, cadê? Nossa, mano. Um tanto de estrela, cara. Isso não se vê em São Paulo, né, mano? Um acrílico mais ou menos assim. Blinks. Será que eu acendo com isso? Não acendo, cara. Avião, vem me resgatar, maledito. É, mano. Então, eu acho que a gente vai ter que procurar isqueiro. Ah, tem um isqueiro, mano. Nossa, como eu sou burro, mano. Como você é burro, Júlio? Eu achei que eu estava sem isqueiro, mano. Vamos ter um isqueiro agora. Então, mano, nosso fogueiro. O fogo parece que está um pouco bugado. Não sei, mas eu acho que está um pouquinho bugado o fogo. Claro, então é isso, cara. O vídeo é basicamente isso pra mostrar como que está o jogo. Como que o jogo está diferente pra vocês. Se vocês querem que eu continue a série. Se você quer que eu continue a série, deixe aquele like no vídeo. E deixe aquele comentário de que eu continue essa bosta. Então, é nóis, galera. Deixe aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. É nóis. Valeu, falou um abraço no próximo vídeo. E... Fui!